Neste caso específico, toda vez que uma pessoa receber uma quantia em dinheiro via PIX, por engano ou por um equívoco daquele que está realizando a transferência, é importante que se devolva o dinheiro. Até porque, se você se apropriar indevidamente daquela quantia, sem devolver ao real proprietário do dinheiro, você, além de poder responder criminalmente por apropriação indébita, cuja pena pode chegar de 1 a 4 anos de prisão, você ainda poderá responder no âmbito cível por uma indenização a título de dano material e moral. Então, ao perceber que recebeu indevidamente aquela quantia, é absolutamente importante que você procure o real destinatário ou simplesmente devolva os valores a quem, de fato, é o proprietário.